Ô Demoroso, você quer fazer balé? Não sei, era uma vontade minha, viu Flávio? Nunca fez? Nunca fiz. Ah, meu Deus. Eu joguei handball, eu fiz teatro, mas balé eu nunca fiz. Balé não? Não. Não tem problema. Eu fiz zumba depois que eu cresci. Ah, isso aí, só faz pouco tempo, né? Mas agora nós vamos até a zona leste de Arasatuba pra conhecer o projeto Dançando a Vida. Porque cerca de 50 crianças, das mais novinhas até um pouco mais crescidinhas, estão tendo o primeiro contato com o balé. Isso mesmo, e essas aulas só foram possíveis por causa da união de duas pessoas, o criador do projeto e a professora de dança. E a partir dessa junção de boas atitudes, o Dançando a Vida surgiu pra mudar a vida de muitas crianças. Vamos ver? Pelas ruas sem asfalto da zona leste de Arasatuba, tem muitas pedras e dificuldades, mas também sorrisos e alegrias dos pequenos que vivem por ali. Essa área foi estrategicamente escolhida para encher de magia os coraçõezinhos das crianças com o balé. É o projeto social Dançando a Vida. São cerca de 50 alunos que têm oportunidade de praticar atividade física e dança, totalmente de graça. O balé começa com alongamentos e exercícios importantes para a saúde. Josimara inscreveu as duas filhas e sente muita gratidão pelo programa. Para mim é importante porque ajuda as meninas a ter autoestima, uma postura, a perder a vergonha. E faz já um tempo que as minhas filhas dançam com a Elaine, né? Então eu acho muito importante a coordenação motora. É muito importante para as meninas. O projeto Dançando a Vida tem o objetivo de levar a inclusão social e a arte, desenvolvendo a cultura. Surgiu pela iniciativa do bombeiro civil Levi Fernando, em fevereiro, quando se uniu a outro chamado Tô na Praça. É uma tentativa de levar oportunidade até as crianças talentosas da região. Na verdade esse projeto tem como objetivo de dar essa inclusão social, de dar mais proximidade desses cursos, que geralmente eles têm uns valores inacessíveis para alguma parte da população. E hoje esse é o propósito nosso, de estar trazendo essa proximidade, levando a arte, a cultura, o entretenimento, o lazer, junto dessas comunidades de periferia. E as crianças também têm a sua idealização de um sonho e a gente traz esse sonho para próximo delas. Os movimentos artísticos dos pequenos são direcionados pela professora Elaine. Ela ajudou o Levi na criação desse projeto, por ter duas paixões andando juntas. A dança e fazer bem ao próximo. Eu poderia ter vários caminhos dentro do meu trabalho, até ir embora do país. Eu já fiz algumas viagens, já fui fora. Mas eu sempre volto porque eu tenho uma, eu diria assim, um amor pelo social. Eu só acho que não fiz serviço social exatamente por conta de que o que eu gostaria mesmo de fazer, a minha parte é a dança. A pequena Mayara conhece muito bem os benefícios da dança. Em pouco tempo que pratica, já melhorou a questão da timidez e ainda reconhece que faz bem para o equilíbrio, físico e mental. Eu acho que é uma coisa que me ajuda quando eu estou cansada. É aquele negócio que cansa o corpo, mas descansa a nossa mente. Então me ajuda bastante a desenvolver várias coisas. A dança dos pequenos não faz bem somente para a autoestima deles. Os familiares que podem ficar nas cadeiras em volta para acompanhar, também se enchem de admiração e orgulho. Olhares atentos para registrar cada momento com fotos e vídeos pelo celular. Eu acho que é uma disciplina, uma postura, ela vai ter uma postura melhor, vai ser mais disciplinada, eu acho. Como atividade física, a dança só perde para a natação, é uma das mais completas. E realmente recomendado até para a idade, porque nós trabalhamos a partir dos três aninhos. Então ela vai te dar não só a trabalho da atividade física em si, mas também da socialização, a parte cultural que a criança já começa a dar muito mais, eu diria assim, importância. O quanto a educação e a cultura andam juntas. Assim que trazem as crianças, os pais conhecem os projetos e outras atividades oferecidas, como jazz, dança do ventre e até jiu-jitsu. Aí acabam se matriculando também, né? Teve pais que veio para inscrever o seu filho e acabou gostando também da aula de jiu-jitsu e acabou ficando também. E nós temos também a dança de salão, né? O pessoal que queira aprender a dançar aí sambinha, um forró, né? Uma dancinha aí mais comum no dia a dia, a gente também tem para as idades maiores aí, o adulto. Depois de estar tanto tempo aqui na Zona Leste, né? Eu acredito que é só uma continuidade. Nós já estamos aqui há algum tempo. E eu acredito também que nós estamos no lugar certo, né? Quando a gente traz esse trabalho, um projeto público, né? Já mantém ele público e faz esse trabalho aqui para que todos possam ver, ele acontece e ele vai aí só cada vez melhor aí. Meu Deus, como é que é lá? Olha, professora de balé aqui, ó. Só que não, né? Ó, aí, Rona, ó. Deixa para eles, deixa para eles. Gente, é muito bom ver essas crianças, né? E as famílias todas envolvidas com um projeto como este. É o tipo de atitude que não tem como dar errado, porque está todo mundo confiante no que faz, né? Os professores, as mães, os alunos. Isso é fundamental para estimular a educação e a cultura nessas crianças. Um abraço enorme para a professora Elaine, tão bonita ali, né? E para o criador do projeto Dançando a Vida, que é o Levino. É, isso mesmo. E a gente focou a matéria aí muito mais nas crianças, né? Só que o Dançando a Vida envolve todas as faixas etárias. Porque existe também, demorou, aula de jazz para jovens e adultos. Então nós podemos fazer jazz, hein? Além de dança do ventre. Eu gostei da dança do ventre. Você já pensou em fazer dança do ventre? É na Zona Leste, não é? Na Zona Leste. Vou colar lá? Já já vou passar o endereço. É, demorou. Eu quero fazer dança do ventre. Faz o gin, né? Eu acho bonito, é muito feminino. Com toda certeza. E também muito sensual, combina muito com você, tá bom? Então dá para fazer dança do ventre também e dança de salão para quem quiser. Aí, ó, dança de salão. É, esse é o que eu preciso me inscrever, porque um poste tem mais malemolência do que eu, né? Tem, você é muito durão, né, dança? Ai, demorou, não fala assim. É, eu não posso mentir, gente. Todo mundo viu. Não, e eu também tenho que assumir. De fato, eu preciso fazer aula mesmo de dança. As aulas acontecem no Salão Comunitário do Jardim Pinheiros, na rua Epídio Benedete 137. E, de acordo com os planos do Levi, o Dançando a Vida tem tudo para se espalhar pela cidade e não ficar apenas na Zona Leste. Então, parabéns, Levi, Elayne e a todos os envolvidos no Dançando a Vida. É mais um grande projeto que nós estamos mostrando aqui no Bem na Hora e que ajuda a comunidade à sua maneira. Isso mesmo, eu adorei, Flávio. É bom, né? É bom, mas eu cansei de dançar, eu preciso tomar água. Não, não.